Pra todo. Correndo, tá ligado? Correu hein? Você ta sendo muito gay, mas olha só, eu não quero ódio contra você não. Eu vou querer te co-me-pelo-coo. Não, não. Por quê? Não, primeiro que nem der, eu sei. Você pode querer me quebrar, mas a única coisa que eu desejo pra você, cara, é o bem. Quando foi que eu meti uma mulher? Ai minha cabeça. Ai. Eu não gosto de ela. Sous-titrage Société Radio-Canada